Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica super bacana para organizar sua pronta entrega. Vou mostrar aqui hoje uma planilha super fácil de fazer no caderno, tá bom gente? Porque eu não trabalho aí com computador, eu gosto muito de estar anotando, de depois de vender aqueles produtos, renovar ali a minha planilha e eu vou fazendo sempre à mão mesmo, tá bom? Se vocês gostarem dessa dica, desse vídeo, já vai deixando a sua curtida e se inscreva aí abaixo no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Eu vou mostrar agora o meu caderno para vocês e no decorrer do vídeo eu vou dando algumas dicas extra aí, então vem comigo. Bom gente, aqui eu tenho a minha planilhazinha de controle de estoque, né? E essa lista aqui, é de produtos que eu tinha a pronta entrega em abril, então eu coloquei aqui a data, o valor que eu tinha de pronta entrega e eu anotei aqui em cima também o valor das sacolas que eu tinha comprado nesse mês, né? De Natura e Avon. Isso aqui já mudou, né? As sacolas têm subido muito, os produtos que vocês estão vendo aqui e valores foram de abril, tudo isso aqui já mudou também, já subiu, né? O valor dos produtos Natura, a gente sabe. Eu só vou deixar como exemplo essa planilha aqui para vocês verem como é que eu faço por aqui, tá bom? Várias seguidoras já me pediram para trazer esse vídeo, então espero muito que vocês gostem. Como é que eu faço então, gente? Eu coloco o produto e anoto o nome de todos os produtos que eu tenha pronta entrega e a quantidade. Na frente eu coloco o valor do produto, o valor cheio, o preço de revista, né? Preço de tabela desse produto. Então eu vou lá, olho em todas as revistas, nas marcas que eu trabalho e coloco os preços cheios de todos os produtos. Depois eu passo para o custo. Aqui eu vou colocar quanto eu paguei em cada produto. Gente, isso aqui é primordial. Todas nós devemos anotar quanto a gente pagou pelo produto, porque isso aqui vai te ajudar muito caso você queira fazer uma promoção, que você esteja precisando da saída em um determinado produto. Você precisa muito saber quanto foi que você pagou para poder visualizar por quanto você vai poder promocionar esse produto. Então anote todos os produtos aí, quanto foi que você pagou, tá bom? O custo de cada mercadoria que você tem. Depois eu passo para o preço de venda. Por quanto eu irei vender esse produto? É preço cheio? É mais? É menos que o preço cheio? É com porcentagem de desconto para o meu cliente? Aí você vem e anota. No mês de abril eu estava trabalhando da seguinte maneira. Eu estava trabalhando com o preço cheio dos produtos que eu comprei com a minha porcentagem de nível prata na Natura e alguns produtos que eu consegui comprar em promoção. Aqui vocês estão vendo que nem tem tanta promoção. Eu comprei muita coisa a preço normal aí de consultora, né? Sem pegar em pórios, sem pegar em batíveis, nesse mês de abril aqui que vocês estão vendo. E aí o produto que eu consegui pegar por um valor mais em conta, por exemplo aqui, que eu não vendia a preço cheio, ó. Hidratante de 400ml, preço de revista R$ 49,90, preço de custo R$ 22,33, preço de venda R$ 36, né? Era o valor que eu vendia o hidratante de 400ml lá em abril, né? E aí por último a gente anota o nosso lucro. Depois que você sabe o preço de tabela do produto, depois que você sabe quanto você pagou por ele, depois que você viu por quanto você vai vender, você vai ver qual é o seu lucro. Se o produto custou isso e eu vou vender a isso, meu lucro é esse, né? Eu acho que tá bem facinho aqui de vocês entenderem. E aí vocês vão partir aqui pra anotar o seu lucro em cima de cada produto. Então se eu paguei um valor, eu sei o preço de tabela dele, eu sei por quanto eu vou vender ele, eu já sei que eu não posso vender por menos do que tá aqui. Então sempre que o cliente perguntar também sobre um produto que você esquecer, por quanto você deve vender ele, você tem essa planilha pra consultar valores. Às vezes é tanta coisa na cabeça que a gente se esquece, né? Eu consulto muito as minhas planilhazinhas, eu corro aqui e dou uma olhada. O cliente pergunta quanto tá tal produto, eu já corro aqui e olhar. Principalmente eu que trabalho muito com marketplace, né? Eu vendo muito pelo Facebook, então eu corro aqui pra observar quanto é que eu tô vendendo aí o produto. Porque às vezes a gente esquece, vende o produto pro cliente por um valor e quando você vai ver, você nem cobre o preço de custo, né? Você acaba vendendo o valor, o produto pelo preço errado, tá bom? Então essa planilha aqui, ela é maravilhosa pra consulta, né? Dos preços. Pra que você não saia tanto do valor de tabela, pra que você não fique no prejuízo, sem ter lucro, né? Muitas vezes as pessoas comentam aí nos meus vídeos que não veem o seu lucro e essa planilha aqui vai te ajudar muito a ver o seu lucro, tá bom? E aí pra você ver pra onde o seu dinheiro vai, eu vou compartilhar isso com vocês em outro vídeo. Então, se inscreve aí no canal, espero que tenham gostado da dica. Faça essa lista, posta lá no Instagram e me marca nos stories, que eu vou gostar muito de ver como é que você tá se planejando aí na sua organização de pronta entrega. E é isso, gente. Um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo vídeo.